Namah Shivaya A gente canta muito nos mantras mais de Gurudev, Shiva, porque a tradição dessa linhagem de mestres é uma linhagem shivaista. Depois, se vocês quiserem estudar, vocês vão ver que tem um monte de que nem dentro do cristianismo tem católico apostólico romano, católico ortodoxo, protestante disso, protestante daquilo, não sei o que disso, não sei o que daquilo. Dentro da cultura hindu também existem milhões de matizes. Uma das matizes é a cultura shivaísta. Shiva, 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 shiva. Olha quanto shiva numa frase só. A ideia de que Namah Shivaya representa todos os aspectos da manifestação da matéria. Lembra quando eu estava dizendo que as coisas iam dobrando e iam saindo princípios? Cada uma dessas sílabas está expressando um dos aspectos. O aspecto do espaço, o aspecto do movimento, o aspecto do calor, luz, o aspecto da liquidez e o aspecto da solidez. Então, a ideia é a seguinte. Não existe nada que está manifesto que não seja dentro dessas cinco características. Que a gente chama de Pancha Mahabhuta, mas aí pronto, passou esse nome, esquece, são cinco características. E que se a nossa mente está em qualquer uma delas bem, não existe nada que ela possa estar que ela não esteja bem. De novo. Quando a gente canta Namah Shivaya, são cinco sílabas. Namah Shivaya. E cada uma dessas sílabas representa um dos cinco princípios. E todas elas estão sendo bem cuidadas ali. Se você está a princípio com um distúrbio no atributo Ma, aquele quando você está cantando Ma ali, beleza. Se você está com um distúrbio no atributo A, cada uma delas está sintetizando. Que nem aquela semente da manga. Então, o On representa o estado da matéria e manifesto. O Namah Shivaya representa o estado da matéria e manifesto. Ok? Então, a ideia é a seguinte. Independente se você está transcendental ou se você está em um mundo manifesto, em qualquer um desses lugares, sua mente vai estar em repouso. Então, o Namah Shivaya significa isso. Deixa para lá. Eu não preciso ficar sabendo onde é que minha mente está com algum grau de aflição. Deixa só cantar aquilo que isso daí vai cuidar da semente de resolver aquele problema. Se eu estou com um problema mais de emoção, não sei o que e tal, ou a sementinha lá do vai vai estar cuidando do atributo mais de água. Se eu estou com um atributo mais de movimento, o mar vai estar cuidando daquilo. Então, basicamente, a gente tem dentro desses daí, toda a solução. Todos os seus problemas acabaram. Todas as possibilidades existentes de combinação do universo estão sendo expressas dentro desse sintetizador. Ultrasintetizador. Ok? E Shiva, quando a gente já viu, tem esse sentido de silêncio, quietude e repouso. E Va tem a ideia de manifestação, a ideia de movimento. Então, o Shiva é aquela... Lembra que no santo escrito a gente lê as coisas de trás para frente, para o que a gente costuma entender. A gente leria Vashi, em um certo grau, assim, a forma como a gente está acostumado a pensar. E é, do movimento, você vai ao silêncio. Da agitação, você vai para quietude. Da perturbação, você vai para tranquilidade. Então, Shiva sintetiza isso. E a gente vai ter várias versões. Não sei se seria o momento de a gente fazer a música agora. Acho que o Agni já, também, de informação. Eu estou à disposição. Estão com essas duas bases, depois... Depois volta? Eu acho legal você fazer isso, porque você pode, tipo... Vamos experimentar agora, que eu acabei de dizer. É, já que a gente está à disposição. Já que a gente está à disposição. Então, eu trouxe uns médicos, a gente pode... E aí, curtiu? Manda um e-mail, que a gente já já entra em contato para te avisar a próxima data. Até a próxima.